Eu já começo querendo saber se você é do tipo de pessoa que gosta de mudar o visual e quando resolve mudar, recorre logo para os cabelos. É uma alternativa, né? Quando nós mulheres encerramos um ciclo ou queremos mudar algo, logo nós optamos por renovar a cor, mudar o corte. Mas você já ouviu falar do corte com propósito? Esse é o assunto de hoje na nossa reportagem. O que você busca quando pretende cortar os cabelos? Vai muito mais além do que uma mudança de visual. E a Marlene, que trabalha nessa área, está aqui para explicar para a gente o porquê. Seja bem-vindo ao nosso Ver Mais. Obrigada. Então, na hora de cortar o cabelo, né? As pessoas, às vezes, elas se identificam com uma blogueira, com uma atriz, uma cantora, enfim. Ou alguém que está mais próximo dela, ela gosta daquele cabelo e o ideal dela seria aquele corte. Mas aí vem a estrutura do teu fio, formato crâniano, formato de rosto, tamanho de pescoço. Tudo isso influencia na hora de buscar um corte adequado. Por isso que eu recomendo sempre a pessoa buscar um visagista, alguém que entende realmente da engenharia da beleza, para poder realmente identificar que cabelo realmente comporta essa pessoa. Porque o visual, o cabelo, é algo que interfere demais na nossa autoestima. Eu sempre compartilho as minhas experiências. Cortei a franja, gente. Vou contar em primeira mão para vocês. Deixe, detestei. E eu passei uns dois meses ali sofrendo por causa disso. Sim. E a gente tem que pensar bem nessa escolha. O que a gente fez aqui na Andressa? Bom, a Andressa é um caso especial. Que além de nós termos que identificar o rosto dela, tamanho de pescoço, estrutura do fio, formato crâniano, ela tem tiroidismo. E é isso. Caiu muito os cabelos dela. E começou a dar início a unopecia androgenética. Que também, herança genética, juntamente com a falta de hormônios, ela teve uma queda. E ela, quando eu a conheci, ela estava bem com falta de cabelo nessa região aqui. É o que você consegue visualizar. E ela tinha um corte que, em vez de valorizar mais ela, evidenciava muito essa falta de cabelo. Então, eu recomendei o primeiro passo para ela. Vamos começar a terapia capilar. Nós iniciamos, fizemos quatro. Ela estava super agoniada, que ela também queria essa mudança, né? Que a pessoa quer uma mudança. E, na verdade, a mudança que ela realmente almeja é mexer na cor do cabelo. Então, eu aconselhei ela, vamos dar um corte. Vamos dar uma linha de corte, mas não com aquilo que ela deseja, mas aquilo que o cabelo nos permite. Porque aqui já é algo que nós temos que estudar bem, para poder fazer uma moldura para o rosto dela, onde se aclopa a moldura do rosto. Então, o que eu fiz? A gente fez toda uma técnica, que é uma técnica que eu aprendi na academia de longueiras. que eu fui até Buenos Aires e fiz e pratiquei esse curso, juntei com a minha técnica. Hoje a gente trabalha numa forma de dar volume a essa região, o topo da cabeça. Então, quando a gente fala, é dar o contorno. As laterais dela na frente, devido ao formato do rosto, eu deixei mais alongada. E aí, o que eu fiz? Eu só mexi nessa região dela aqui, e mudei o lado da franja. O que eu fiz? Eu peguei essa franja, cortei ela e joguei ela para frente. E aqui, eu consegui dar um aspecto de mais cabelo. Então, ela vai poder usar esse cabelo até ela passar pelo processo de terapia, incorporar esse fio, fazer esse crescimento. Porque no caso dela, é de um ano a dois anos de tratamento. Então, assim, tudo isso, não é um período rápido. Nós estamos falando de... Tem que ter paciência. Exato. Nós estamos falando de... Nós estamos usando os produtos da natureza e pessoas levam 10 anos, 20 anos estragando o seu corpo, quer que o terapeuta trate isso em dois meses. Não existe? Isso não existe. Existe você ter paciência e começar a cuidar. Já aproveitando a nossa conversa, quando a gente fala da terapia capilar, o que ela devolve para o nosso fio? A terapia capilar, o primeiro passo é a desintoxicação desse couro cabeludo, é a limpeza do couro cabeludo. Depois, começa a parte de fortalecimento lá do pulpo capilar. Trabalhamos a mitose do fio, aonde ele começa a viver. A gente começa a tratar de dentro para fora. Todos esses produtos que colocamos, argila, óleos essenciais, óleos vegetais, o corpo absorve, vai para a corrente sanguínea e ali já começa o processo, onde nós trabalhamos muito com a ativação da corrente sanguínea. Então, ali começa todo o processo. E esse processo só vai aparecer, de fato, depois de 12 sessões, que é onde eu sempre relato. Você faz 4 para desintoxicar ou 12 para ver resultado. Começar a ver resultado, mas isso não quer dizer que 12 sessões é o suficiente. Às vezes, tem pessoas que vai de um ano a dois anos fazendo a terapia capilar. E isso, juntamente com o cuidado também, com a qualidade do teu sangue, para que esse sangue possa nutrir suas células e para que esse corpo possa se regenerar e realmente entrar no processo de autocura. Obrigada, Marlene. E agora eu quero saber de você, para a gente encerrar a nossa reportagem, como você se sentiu com essa transformação? Nossa, eu me senti eu mesma, de verdade. Porque antes eu tinha que me ver escondendo, tentando arrumar de alguma forma que não aparecesse, né? E agora é a liberdade, porque eu posso deixar o cabelo solto, posso prender, que está tudo certo. E que diferença, né? Nossa, eu não imaginava, assim, que um corte poderia mudar totalmente, né? Ou esconder aquele aspecto de calvície, né? De perda de cabelo, que ela já estava apresentando. E com certeza, com a terapia daqui a pouco, os cabelos estarão bonitos, né? E renovados.